O governo do estado promoveu cursos de formação de coordenadores hospitalares de transplantes na manhã desta sexta, 23 de setembro. A palestra foi realizada no auditório do hotel Quality Inn, na avenida Mário Ipiranga Monteiro, no Adrianópolis, zona centro-sul de Manaus. A capacitação está sendo feita para aumentar o número de transplantes realizados no estado. O secretário de saúde do Amazonas, Wilson Alecrim, explicou como é feita a abordagem à família de um possível doador. A morte sempre traz um clima de pesar em toda a família. E a família ser abordada após a morte para que haja doação, tem que ter todo um preparo, tem que ter toda uma sensibilização e a compreensão do que significa doar o homem. O médico Joel Andrade, diretor da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, falou da evolução da saúde no estado do Amazonas. O sistema de saúde do Amazonas dá um sinal claro de maturidade nesse sentido, quando de julho para frente obtém 12 notificações de morte cefálica e converte quase metade delas, ou seja, 5 situações dessas, em doação efetiva de órgãos. Médicos, assistentes sociais, psicólogos e outros profissionais da saúde, pública e privada, fizeram parte da capacitação.